Troca, basicamente este vídeo aqui é como eu conheci minha Doom e como nós estamos até hoje Se você se identificar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e é nóis Se inscreva no canal, ative as notificações e ative as notificações e ative o sininho Se inscreva no canal, ative as notificações e ative o sininho Se inscreva no canal, ative as notificações e ative o sininho Se eu olhar, a menina some e ainda, se eu não estiver perto dela e ela morrer, eu que sou o culpado Como é que pode uma coisa dessa? A dor de vocês é assim, tropa? Meia louquinha da cabeça? Parece que quando nasceu, bateu a cabeça e rachou a cabeça em 15 partes diferentes Porque a minha veio faltando uns 4 a 5 parafusos, porque perdeu lá a barriga da mãe dela Porque meu amigo... Me salva? É, você esteja depressa, viu? O que manda você rachar sozinha? Aí agora fica dizendo, me salva, me salva, me salva Poxa, morri de novo Eu vou falar mais não, já é a culionésima vez que eu vou falar pra você nessa partida, minha filha Meu Deus do céu, só morre toda hora Cadê você que nunca me protege? Como é que protege? Se você sempre tá a 2km de distância Joga pra mim aqui, vem Joga pro meu lado que eu te protejo Tentei jogar meu charme pra ele, mas não deu certo Que jogar charme, tua louca? Você tá louca, é? Minha filha Ó o cara aqui, nem me fala o teu cara Só viu o gama e gama errar Caramba, cabeça dele foi pra lua É, né? É pra lua, né? Eita, pô Beleza, me deixou morrer de propósito De propósito Já percebeu que você tá no gás? Não dá pra salvar assim rápido não, minha filha Hoje tudo reclama, tudo reclama Faz as besteiras dela e eu que pago pra toda hora Já de novo vou salvar ela Toda hora salvando Eu posso grudar um minuto Uma diabinha, por favor Beleza, 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 be